Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fim dos lixões até 2014. No Rio de Janeiro, o famoso lixão de Gramacho está literalmente com os dias contados. De acordo com a Prefeitura do Rio, ele encerra suas atividades no próximo dia 23. No programa de hoje, vamos saber que caminho percorre o lixo que produzimos até chegar aos lixões ou aterros sanitários e o que o governo propõe para os milhares de catadores que vão ficar sem local de trabalho. Para falar sobre esses assuntos, estão com a gente no estúdio João Alberto Ferreira, engenheiro ambiental e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, Alexandra Viana, presidente da Cooperativa dos Catadores do Jardim Gramacho, e Ronaldo Hipólito, gerente de projetos do Ministério do Meio Ambiente. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800-701-8122. Ligação gratuita. De onde vem e para onde vão as toneladas de lixo que produzimos nas cidades? Toneladas de lixo são produzidas diariamente nas cidades brasileiras. Você sabe o que acontece com o lixo que você dispensa na sua casa? O caminho do lixo, infelizmente, é desconhecido pela maior parte da população que tem como única preocupação em relação ao lixo que produz que ele seja retirado da frente da sua casa o mais rapidamente possível. E é uma pena que seja assim. É uma pena que todos não conheçam perfeitamente todas as etapas do lixo que produz na sua casa até chegar ao destino final. Só a população da cidade do Rio de Janeiro produz mais de 12 toneladas de lixo todos os dias. De eletrodomésticos a alimentos vencidos ou desprezados, dispensamos os restos do que consideramos desnecessário e sem valor. De um modo geral, em todas as cidades do Brasil, as pessoas não sabem o que está por trás daquele caminhãozinho que passa e leva o lixo da frente da sua calçada. Para onde ele vai? Ele vai para uma estação de transferência, em alguns casos, e em outras cidades, na maior parte das cidades, vai direto para o aterro sanitário. Ele vaza esse lixo lá, o lixo é descarregado, e ele volta imediatamente para continuar a coleta. Nessa estação, existe um mapa mecânico, é um galpão com mapa mecânico dentro, que pega o lixo que foi descarregado por esses caminhões de coleta e joga em grandes carretas, com uma capacidade muito maior do que o caminhão de coleta. Ela sai, então, das estações de transferência até o destino final, como nós chamamos, que é um aterro sanitário. Existem hoje no Rio de Janeiro três aterros sanitários em operação, Gericinó, Seropédica e Gramacho. Localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Gramacho é o mais conhecido entre eles. O lixão, que começou a funcionar em 1977 em cima de um manguezal de 1 milhão e 300 mil metros quadrados, desde 1996 é considerado um aterro controlado. Com sua capacidade esgotada, Gramacho vai deixar de receber lixo ainda esse mês. O maior lixão da América Latina já chegou a receber nove toneladas de lixo em um único dia. Cerca de 80% dos resíduos sólidos produzidos na região metropolitana do Rio de Janeiro vinham para cá. Depois de 30 anos de funcionamento de Gramacho, todo esse lixo se tornou uma ameaça à região e oferece riscos de um grave desastre socioambiental. O encerramento das atividades em Gramacho faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina que as prefeituras encerrem todos os lixões brasileiros até 2014. Para os aterros sanitários irá somente o lixo orgânico. Todo o material reciclável deverá ser separado e reaproveitado. Hoje no Brasil se recicla menos de 5% do material que poderia ser reutilizado. Deficiência na coleta seletiva, falta de conhecimento e consciência da população na separação e descarte do lixo fazem parte de uma cultura que já deveria estar ultrapassada. Tem que ter consciência do quanto de lixo eu produzo. Será que tudo que eu jogo no lixo eu preciso jogar realmente no lixo? Com o fim dos lixões, autoridades e população devem reconstruir o caminho do lixo. A consciência de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vai dar a esses restos do consumo um novo fim. Que bom se a gente pudesse fazer isso, né? Apertar um botãozinho e fazer um rewind e todo o lixo voltar para a gente ter a consciência, finalmente, sobre o que estamos fazendo ou o que não estamos fazendo em relação a isso. A gente conversou um tempo atrás num outro programa do Canal Saúde, já faz em torno de uma década. De lá para cá, avanços concretos? A consciência da população, porque é uma questão que a matéria deixa bem clara, que precisa ser um foco de transformação, mudou ao longo dessa década em relação ao lixo que produz? Eu acho, na minha opinião, acho que mudou pouco em relação ao que nós precisamos muda. Eu acho que tem uma mudança bastante razoável naquilo que eu poderia chamar da gestão dos resíduos sólidos de uma forma mais, vamos dizer, da parte em general da coisa. Acho que nós melhoramos bastante. As nossas capitais todas têm aterros sanitários. que eu acho que a gente precisa aproveitar a oportunidade de uns programas como esse e frisar bem, sem ser crítico ao que a gente acabou de ver. Mas já sendo pelo jeito. Já sendo pelo jeito. A reportagem passa pelas três diferenças. Ela mistura o conceito. Ela fala de chão, aterro controlado e aterro sanitário. E a gente tem clareza. São coisas muito diferentes. Esse é um problema que a gente tem que resolver. Você tem que começar a entender que a solução, do ponto de vista brasileiro, é aterro sanitário. E aterro sanitário está muito longe de lixão, felizmente, e está muito longe de aterro controlado. Aterro sanitário é uma obra de engenharia, que tem que ser projetado, construído e operado como uma obra de engenharia, que dá um destino adequado aos resíduos sólidos. Lixão não precisa existir. Pode terminar. Deve terminar. Tem que terminar. Tem que terminar. E o aterro controlado, então, para a gente deixar bem clara essa divisão, né? O lixão, felizmente, estamos caminhando para o fim deles. O aterro sanitário é uma obra de engenharia que prevê, portanto, respeito ao meio ambiente e tudo controlado. Mas não é um aterro controlado, que seria algo intermediário, que também precisa terminar? Pois é. Essa é uma boa pergunta, eu acho. Eu acho que, assim, ela vai nos remeter à questão da política nacional de redes sociais. Eu acho que a política nacional de redes sociais é um grande avanço que o Brasil teve, demorou muito para ter. Eu acho que ela propicia, ela estabelece uma condição favorável para que o Ministério Público, por exemplo, atue com base numa lei, né? Mas, no meu modo de entender, ela tem alguns pecados. Como toda lei tem e não tem muito jeito, né? Ela trata o Brasil de uma forma homogênea. Como se nós tivéssemos, na verdade, essa homogeneidade que não temos, né? Tratar as condições de gestão de qualquer coisa, de saúde, e aí no caso específico de resíduos sólidos, no sudeste brasileiro, igual, dar as mesmas condições de tratamento ao, sem demérito, obviamente, mas ao norte brasileiro, por exemplo, é um equívoco. Porque as condições não são as mesmas, né? Então, eu acho que poderíamos ter tido uma etapa intermediária no processo, onde se começa a estabelecer uma cultura de controle, o aterro controlado poderia ter um papel ainda nesse processo. O lixão, definitivamente, tem que acabar mesmo, né? Mas, enfim, poderíamos ter uma graduação, ser mais gradativo o processo, mas não no Rio de Janeiro, não em São Paulo, não em Belo Horizonte, onde eu acho que tem condições técnicas, econômicas, para fazer a mudança que está até ocorrendo muito. Professor, só falando sobre esse mesmo item, primeiro que eu queria colocar em linha geral, que nos últimos três, quatro anos, a ênfase dada pela mídia e a ênfase dada pelo governo federal a esse assunto, vamos dizer, ela cresceu muito. Cresceu muito porque nós estamos muito atrasados na discussão. E nessa discussão toda, o que foi colocado nesse vídeo aí, mostra que um dos pilares para você fazer com que os objetivos que nós vamos colocar dentro dos planos nacionais, planos estaduais, planos municipais, para você atingir para o atingimento, esses objetivos só serão atingidos se realmente nós estivermos, parafraseando o que o ministro Mink, enquanto o secretário falou numa reunião que nós fizemos na oficina aqui no Rio, nós temos que reciclar nossas cabeças. E reciclar nossas cabeças não quer dizer a população em si, quer dizer a cabeça dos empresários, quando eles pensam o seu produto, o ecodesign, você reciclar a cabeça do comerciante, como é que, para ele começar a ver uma oportunidade de negócio e não um, ou uma oportunidade de negócio, ou um investimento na hora que ele atuar nessa área e não como uma despesa a mais. Então, o próprio consumidor, para saber que aquele resíduo que você gerou, ele vai estar, no futuro ele não se voltará contra você, no enchente, na epidemia de dengue, na epidemia de qualquer coisa. Então, todas essas coisas, está sendo levantada agora. Algumas de modo correto, outras de modo incorreto, mas a mídia e a política em geral está levantando, está tendo a efervencência nesse meio. Agora, sobre quando você fala dos aterros sanitários, aterros controlados e o lixão, a política fala que deve, todo o rejeito, agora não mais resíduo, primeiro os conceitos mudaram. Existia lixo, que lixo é tudo aquilo que você tem que você não pode aproveitar nada. Isso não se chama lixo, chama lixo por causa disso. Mas se você pegar os resíduos, que hoje se chama resíduos e rejeitos, o resíduo é aquilo que você tem, que foi dispensado após o uso e que ele pode ser reutilizado, reusado, tratado e ele pode voltar a ser usado, a ser parte do processo produtivo. Um estudo que o Ministério do Meio Ambiente pediu a IPEA, contratou a IPEA em 2010, disse que do que nós enterramos hoje, nós perdemos 8 bilhões de reais, que nós enterramos todos os anos nas cidades brasileiras. Isso é oportunidade de negócio, isso aí não é, isso é investimento que é necessário do governo, investimento da indústria, investimento dos produtores. Além de se enterrar o dinheiro, também se causam novos danos que serão novos prejuízos. Com certeza, com certeza. Então, na lei fala, fala em aterro sanitário. Hoje, a partir da lei, lixão e aterro controlado, eles deixarão de ser ambientalmente correto o tratamento. Agora, trazendo o Alexandre aqui para o nosso papo, você concorda? Eu concordo com ele. E, Alessandra, a figura do catador, né? Eu, na minha opinião, eu acho que tem que ser radical o lixão, o aterro controlado também. Eu acho que tem que ser aterro sanitário, porque é uma forma totalmente insalubre em todos os lugares de viver. Porque eu já viajei no Brasil em mais de 10 cidades. Eu fui a Pirinópolis, no interior de Goiânia, e quando eu vi o lixão de lá, eu fui falar sobre organização de cooperativas. Eu falo do filme que houve, que foi feito em Gramax, extraordinário. Então, eu falo de organização de catadores. Fiquei perplexa. Entendeu? Então, eu, como catadora, sou catadora há 18 anos. Você ficou perplexa por quê? Por quê? Porque quando eu cheguei lá, as pessoas estavam trabalhando de uma forma totalmente errada. São seres humanos. No meio como... Eu não concordo muito com a fala do secretário Mink, mas eu tenho que até voltar atrás e concordar. Com porcos, com urubus, com sujeira, sem luva, sem o equipamento de EPI totalmente errado, aonde aquelas pessoas podem se machucar numa agulha, contrair um vírus da AIDS, ou até outro tipo de doença, pegar uma micose no corpo. Então, eu fiquei perplexa lá, em Pirinópolis. Mas eu fui a Natal, e Natal está muito avançado. Por que Natal está avançado? Porque em Natal, a prefeitura quer fazer. Ela quer ajudar. Ela quer ser parceira. Então, muitas das coisas, eu, no meu ponto de vista, eu, Alexandra, acho que no Rio de Janeiro as coisas não acontecem, é porque o poder público é omisso. Porque se ele quisesse fazer mais, Gramax não teria chegado ao ponto que chegou. Gericinó não estaria como está. E outros lixões que se, lixão que se radicou aqui, como o Bom Gaba, não teria terminado de uma forma onde o catador também sai em prejuízo. Mas que eu concordo que tem que se radicar, eu e acho que a maioria dos catadores, a gente concorda, que se radique o lixão, que se radique o aterro controlado e que, em nome de Jesus, o sanitário prevaleça. Mas que não se radique a categoria. João Alberto, ela deu uma contribuição bastante grande agora ao nosso pensamento sobre a diversidade do Brasil, também em termos políticos. Pensando, você falou também que os planos, teremos planos estaduais e municipais. Municipais e municipais. Que aí vão dar essa configuração de acordo com cada local. A regionalização. Seria essa a ideia, né? Mas, então, juntando essas informações da diversidade, da questão política que também é diversa e da necessidade de se ter planos estaduais e municipais, a gente começa a ver a complexidade, em primeiro lugar, e a possibilidade de que essas coisas realmente andem em velocidades diferentes, de acordo com esses interesses políticos. Olha só, em tese eu concordo, obviamente, mas eu quero deixar claro que eu tenho 40 anos de lixo. Fazem 40 anos que eu trabalho com lixo. Eu já vivi no Brasil as fases, as euforias, e acho que tem uma questão que a gente não pode perder de vista, porque senão a gente não avança. A gente, quando a gente percebe o seguinte, passar do sistema de lixão, passar do sistema de uma coleta não muito homogênea, uma coleta que tenha, que seja deficitária no sentido de não atingir toda a população, para um sistema de coleta domiciliar é o básico. Uma limpeza de rua adequada, uma coleta adequada para todo mundo. Todo mundo ter pelo menos três vezes por semana. E, na verdade, ter o destino final em aterro sanitário. E veja, eu não estou entrando por enquanto, eu vou falar também, eu vou entrar na história da coleta seletiva, eu vou entrar. Mas, isto tem imenso custo em relação ao que custa hoje. E esta é a grande, esse é o grande desafio. Por quê? Porque você chega para um prefeito e diz assim, bem, eu por lei agora estabeleci que você tem que ter um aterro sanitário. E aí é o seguinte, o teu lixo que custava para o orçamento do município, não para o país, porque o custo do lixão é muito alto, ter um lixão é muito caro, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista do meio ambiente. Mas para o orçamento municipal, em que o prefeito tem a percepção clara, ele vê o número, ele está passando de R$ 2,00 por tonelada para R$ 50,00 por tonelada. E esse é o dado real, é com essa realidade que a gente tem que conviver. E é com ela que a gente tem que trabalhar. Então, o convencimento, a mudança cultural, ela é um processo. Essa é a proporção mesmo? Ou isso é um número para a gente também? É, 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 é. Essa é a proporção mesmo. Essa é a proporção mesmo. Então, veja o que significa, do ponto de vista, isso é o que vai acontecer agora, está acontecendo em Gramacho. Os municípios que dispunham seus resíduos em Gramacho, há um custo muito baixo, o próprio Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem uma outra conotação, mas Caxias, Enilope, São João do Miriti, esses municípios estão saindo de um custo de R$ 6,00, R$ 7,00 por tonelada para R$ 50,00, R$ 60,00 por tonelada. Então, é o seguinte, e isso tem um impacto efetivo no orçamento municipal. E a gente não pode esquecer que nós somos um país, ainda vamos ser bonzinho em desenvolvimento, eu ia chamar de pobre, mas nós não somos tão pobres mais. O país não é pobre, né? Estamos melhorando. Mas a gente tem deficiências na saúde pública, nós temos deficiências na educação, deficiências no urbanismo. Eu tenho que ratear o dinheiro. Então, é uma utopia a gente achar que em 2014 os lixões estarão fechados. É uma utopia muito grande. Não vão, eu afirmo categoricamente, sem nenhum medo de errar, não vão estar fechados. Não há hipótese de em dois anos termos uma revolução no Brasil deste porte. Estamos avançando devagar? Já estamos. Mas a gente vai ter que entender essa coisa. A questão tem custos, né? Por que não tem coleta seletiva no Rio de Janeiro inteiro? Porque quando você bota no orçamento, custa caro. E o prefeito trabalha com orçamento. Eu não estou justificando o prefeito, não. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diferença de preço entre uma coleta seletiva e uma coleta comum, uma coleta regular. A coleta seletiva, a diferença que existe de uma coleta seletiva para a coleta regular, basicamente é a questão do tamanho do caminhão e o peso que ele carrega. Um caminhão compactador de 6 toneladas, ele compacta 6 toneladas e leva 6 toneladas. Um caminhão compactador, se for levar lixo para fazer, resíduos para fazer a triagem, ele não pode compactar. Pelo menos ele não pode compactar com os 12, 13 quilos de pressão que tem. Ele pode até compactar com 1,5 para não misturar o lixo. É que começa já a diferença, né? A diferença do preço começa por aí, porque ele vai ter que fazer mais viagens, ele vai ter que ir mais horas de coisa, mais combustível, mais desgaste e tal. Mas é uma diferença de preço que as empresas que trabalham com coleta de lixo no Brasil, não são muitas, são poucos grupos, né? Eles têm condições de assumir uma parte desse custo. Eu acho que o governo vai ter uma parte do custo, mas eles têm condições. E eu digo isso com a experiência que eu tive em Campinas. Em Campinas eu tive uma experiência onde eu pagava a coleta do resíduo domiciliar na faixa mais ou menos de em torno de 22 a 25 reais, que é de 2001, 2002 a tonelada. E eles queriam cobrar para fazer a coleta seletiva em torno de 60. E na realidade, na época, nós conseguimos fazer um acordo com essa empresa aí e começamos a pagar. Subimos de 22 para 25 a normal e baixamos de 60 que eles queriam para 25. Então ficou toda ela 25. É lógico que nesse tempo nós tínhamos alguns caminhões lá. Demos quatro caminhões para eles, caminhões usados para eles trabalhar nisso daí. E num contrato de quatro anos eles cumpriram até o fim do comércio. E nós pegávamos, e também tinha isso, porque a discussão que eu fazia com eles era essa. A coleta normal você tinha que pegar o resíduo onde ele estava e você tinha que levar lá no aterro Delta 1, que ficava lá no Campo Grande. A coleta seletiva, esse caminhão, eu peguei e coloquei, fizemos acordo com as cooperativas, em torno de 25 cooperativas, e essas cooperativas estavam instaladas nos pontos da cidade, nos regiões da cidade. Esse caminhão não ia mais, não fazia mais aquele trajeto grande, ele fazia um trajeto pequeno daí. Então, nessa diferença você controla nessa empresa. Então, é tudo questão de logística, né? É lógico que é um pouquinho mais caro, mas esse muito mais caro é as empresas que falam. É lógico que o senhor tem uma boa experiência, o senhor sabe que tem uma diferença grande, mas você sabe que tem gorduras que dá para ser queimadas também. É um alerta também que é algo para se mexer aí nessa história toda. Tem uma matéria da Agência Brasil aqui que pode nos contribuir com a discussão. O excesso de burocracia é um dos principais entraves que impede o cumprimento da determinação de acabar com as lixões até 2014, prevista na Política Nacional de Registros Sólidos. A reclamação dos prefeitos é que o prazo é apertado para cumprir todas as exigências previstas na lei e que os recursos para a construção dos atevos não são liberados. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu escutei essas reclamações, essas ponderações em todas as audiências públicas que nós fizemos, que está do Plano Nacional, e em todas as entrevistas que eu dou, em todo lugar que eu converso, sempre que vem à tona essa discussão. E é verdadeiro que os prazos são exíguos. As metas são ousadas. E são ousadas e são exíguos e têm uma razão de ser. Como nós estamos atrasados? Se você dá um prazo, eu vou fazer um exemplo caseiro. Você tem uma casa, você vai fazer uma reforma. Você chama o empreiteiro e diz para ele assim, eu preciso reformar e o teu prazo é seis meses. Antes de seis meses você não tem. Agora, se você fala que o seu prazo é dois meses, você provavelmente vai ter ele em dois, três meses. Então, a lógica da discussão é essa. Nós estamos atrasados, nós temos que aproveitar o burburinho que criou a discussão da política para que ele se mantenha o burburinho e se mantenha as pessoas correndo atrás do prejuízo. Então, o prazo de 2014 é um prazo extremamente exíguo. Há essa compreensão. Há essa compreensão do governo. Há essa intenção também de que isso seja um acelerador das questões. Um acelerador do processo. E eu acredito que uma grande, eu acredito que, eu sou muito otimista, eu acredito que nós conseguiríamos eliminar o lixoto em 2014. Mas eu acredito que isso aí vai ser possível nos grandes centros. Nos grandes centros onde nós temos alguns eventos, como você pega o evento de Copa do Mundo, esses eventos grandes, esses eventos são, acaba, pro governante, ele tem que aparecer bem na foto. E para aparecer bem na foto, ele tem que tratar da mobilidade urbana, dos aeroportos, ele tem que tratar da parte do atendimento ao pessoal que vem à Copa, mas ele tem que tratar também da parte dos resíduos sólidos. Ele também não pode aparecer com uma cidade que não sabe o que fazer. Então, essas coisas vão acontecer e vão incentivar também, junto com essa discussão, esses grandes eventos vão forçar para que os grandes centros teremos. E só para você ter uma ideia, nós fizemos um mapeamento. Se você pegar e conseguir atacar 153 cidades do país e terminar o lixão em 153 cidades e colocar a coleta seletiva, você estará trabalhando com a população de 60 milhões de pessoas do Brasil. Nas maiores cidades do Brasil. Nas maiores cidades, são as 153 maiores, que tem onde fica as regiões metropolitanas e tal. Então, é nessa linha que se trabalha. É, eu acho que é uma... E agora, só falando sobre o financiamento, o financiamento para os aterros, o governo federal, durante 12 a 15 anos passados, ele acabou financiando aterros na faixa de em torno de 1.500 aterros no Brasil como um todo. Se você me perguntar quantos que continuam aterros sanitários, eu te digo que é um ou dois. O resto voltou tudo para ser lixão. Então, a estratégia do governo mudou a partir disso. Então, existe o financiamento. Agora, para cidades pequenas, a gente está fazendo o financiamento, está fazendo os contratos de repasse para os governos, para os municípios, mas desde que eles se consorciem. Porque aí, lógico, uma cidade que nós temos em torno de 85% dos municípios do país e tem menos de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. Uma cidade de 30 mil habitantes vive de fundo de participação dos municípios. É muito pouco dinheiro. Eles não têm técnicos competentes para isso. Não é porque não têm competência, é porque não têm dinheiro para pagar. Certo? João Doutor, posso fazer só uma intervenção? Por favor. Eu acho que ele fez um comentário, porque eu acho que... Porque é isso, assim, eu sei, eu estou acostumado há muitos anos, a minha fala parece um pouco, não tão otimista, mas eu costumo dizer que eu sou a pessoa com o pé no lixo. Quando eu falo de lixo, eu não estou falando... Primeiro, eu tenho poucos anos, eu tenho 16 anos de universidade. Os outros, todos os anos da minha vida, eu trabalhei como engenheiro do lixo. Eu trabalhei 22 anos na Conlurde, por exemplo. Eu acho que tem uma utopia na lei e o governo tem um entendimento, o governo federal tem um entendimento, no meu modo de ver, que tem algumas questões que têm que ser discutidas. Que é assim, ele acabou de colocar, e eu sei que esse é o entendimento do governo, então, vamos financiar os consórcios. Bem, eu estou fazendo um trabalho nesse instante, participando de um projeto que é coordenado pela Universidade Federal de Pernambuco, que é patrocinado pelo BNDES. E nós estamos levantando as situações das boas práticas, das coisas que existem no Brasil inteiro. Não nós estamos fazendo o Sudeste, mas o Brasil inteiro está sendo feito. E a gente começou a procurar as boas práticas no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, que é o Sudeste. E a gente procura, por exemplo, os consórcios. E se fala muito em consórcio, eu ouço muito falar em consórcio, eu vou buscar o consórcio e o consórcio não existe. É uma coisa assustadora para mim, sim. E eu tenho clareza de por que a dificuldade política no Brasil. É uma dificuldade, sim. E aí eu acho que é um tiro no pé. Quando o governo diz assim, vem cá, por que o município pequeno não pode... Eu tenho que acreditar. Se eu acredito nas mudanças, eu tenho que acreditar que eventualmente um município interessado, e tal, eu posso racionalizar o processo, eu posso tutelar esse processo de alguma maneira, mas eu não posso proibir, dizer não dou, não dou. Como não dá recurso? Se ele não fizer consórcio. Bem, qual é a varinha mágica que nós temos? Tem uma varinha mágica que diz assim, consorcie-se, ah, tem o dinheiro. É verdade. Se eu condicionar o dinheiro. Mas ainda assim ele não consegue superar barreiras políticas. Consórcio para que vários municípios se unam... E faça um aterro sanitário, por exemplo. Comum, porque seria muito querer que cada município tivesse o seu. É um pensamento semelhante que acontece na saúde, né? Eu vou ter que encerrar esse bloco, né? Por causa do tempo. Tem uma questão importante, eu quero ouvir bastante, Alexandra, sobre a questão do catador, que vai ser o foco principal do nosso próximo bloco. Mas tem uma questão que eu não queria deixar de tocar, já vou deixar ela aqui nesse bloco para a gente ir pensando, que é a questão da logística reversa. Que é a responsabilização de quem coloca no nosso dia a dia tanto o lixo também. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo, mas você continua participando, envia perguntas pelo site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122. Não sai daí e a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o fim dos lixões, uma medida que faz parte do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Nossos convidados são João Alberto Ferreira, engenheiro ambiental da UERJ, Alexandra Viana, da Cooperativa dos Catadores do Jardim Gramacho e Ronaldo Hipólito, do Ministério do Meio Ambiente. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários, utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. Com o fim dos lixões, milhares de catadores podem ficar sem fonte de renda. O lixo que vira dinheiro e sustenta famílias inteiras. E vi que o dinheiro que eu tirava aqui era muito mais do que eu ganhava lá fora. Entendeu? Tem noite aqui de você arrumar 150, 100 reais. No início aqui, tinha catador que tirava até por mês, até 5 mil reais, ganha até mais do que um médico. Mas hoje em dia, do jeito que está o lixo, está difícil. Tirar numa base de 800, é mil por mês. Protagonistas da reciclagem do lixo, os catadores de Gramacho já foram mais de 1.400. Hoje, são pouco mais de 600. Muitos deles retiram daqui a anos o sustento da família e dão um novo significado ao que um dia já foi descartado. O catador hoje, em Gramacho, que trabalha de segunda a sábado, que trabalha 8 horas por dia, pode retirar quase 2 mil reais por mês. Os índices de reciclagem no Brasil se devem muito a essa massa de catadores de maneira informal que trabalham, ou nas ruas, ou nos lixões. Renato e Israel trabalham aqui há mais de 10 anos. Do lixo disputado com os urubus, só interessa o que dá para reciclar e o que pode ser útil para a família. Depois de tanto tempo, eles sentem as mazelas do trabalho. Mas, sinceramente, eu estou cansado disso aqui. Eu entrei aqui com 95 quilos, agora não tem nem 70 quilos, porque você tem que suportar esse gás daqui. Isso aqui emagrece. Com o fim do lixão previsto pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os mais de 600 catadores registrados e outros tantos informais que trabalham em Gramacho têm um futuro incerto. No momento que encerram o lixão e iniciam a terra sanitária, a política também nacional determina que não pode haver catadores dentro da terra. O que vai ser desses 600 catadores? E o que vão ser dos milhares de catadores que estão em todos os aterros do Brasil com a aplicação da política nacional? Tem muitos aí que estão desesperados. Eles não sabem o que vão fazer. Não sabem realmente o que vão fazer, porque só trabalham em rampa há 10 anos, 15 anos, 20 anos só na rampa. Está prevista a construção de quatro galpões para material reciclado, além de investimento em maquinários, caminhões e empilhadeiras. Os catadores que não quiserem se manter na cadeia de reciclagem receberão ainda uma indenização. Vamos ver o que vai dar esse fundo, se a indenização vai sair realmente certinho para cada um. Além da indenização, que poderá chegar a 12 mil reais para cada catador, o plano também prevê a inclusão no Bolsa Família e a capacitação para os que quiserem mudar de atividade. As propostas que foram feitas, veja bem, curso de informática, curso profissionalizante, mas acontece que a maioria aqui não tem estudo, tem pessoas aqui que não sabem nem escrever. Então eles vão ter que fazer um curso. Nunca vi ninguém fazer informática com o computador sem saber ler, sem saber escrever, não é isso? Enquanto as propostas são negociadas com as cooperativas de catadores, o lixo, que já movimentou mais de 2 milhões de reais por mês em Gramacho, vai mudando de destino. O aterro, que chegou ao limite da saturação, ganhou tempo nas mãos desses trabalhadores, que sabem como ninguém o valor da reciclagem. É um trabalho importantíssimo para eles, e importante para a Conlurve, porque durante todos esses anos, se nós avaliarmos quanto o trabalho dos catadores fez prolongar a vida útil do aterro, talvez a gente chegue a 2 anos. Imagem em cinema e televisão tem essa capacidade, a gente está aqui sentado, assistindo, mas esse dia a dia, não só pelo que ele fala, mas pelo que você também já trouxe aqui, é um dia a dia muito duro, muito difícil. E aí tem uma imagem muito impactante ali, que você viu que tinha um catador e veio um urubu na direção dele. E aí, o próprio texto diz, disputando com urubus. Eu queria te perguntar, Alexandra, em relação a isso, a essa dignidade, a gente trouxe, conseguiu um protagonismo, a figura do catador ao longo do tempo, que é muito importante. Mas como é que fica essa percepção? E você colocou isso em relação ao que você já observou em outras cidades, cidades onde há uma melhor condição de trabalho e outras que há condições piores. Mas como é que fica isso em relação à dignidade desse trabalhador? Olha, para mim, a dignidade do catador é importante. Até me emocionou, porque todas as pessoas que eu vi ali, eu conheço. Todas. Então, o que acontece? Eu entrei em Gramacho faz 20 anos. Quando eu cheguei a Gramacho, você vê, até pela minha forma de falar, eu era recepcionista. Eu tinha um emprego formal. Aí, por vir do destino, eu perdi o emprego. E um dia, eu fui parar em Gramacho. Quando eu cheguei até lá, eu digo isso até hoje, porque eu respeito muito, tanto ele, que já trabalhou lá, como assistente social de lá, sempre fazia isso. Eu me impactei. Como? Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? No meio de tanto lixo, tanta sujeira, com tanto urubu, com bicho morto caindo. Porque na época que eu cheguei, você vai desconcordar, não era um aterro controlado. Não era um aterro controlado. Não era um aterro controlado. Era um lixão. Até mortos eu já vi cair ali. Então, eu acho que para uma pessoa chegar aí e trabalhar no lixão, tem que querer realmente ter uma vida com dignidade. Porque se você não... O que que te leva a chegar até o estágio de você estar com um urubu, disputando, carniça, e você ali catando material reciclável num sol de mais de 40 graus, com gás ali, com aquele cheiro forte, porque o cheiro do aterro é forte, o que que vai te levar a isso? Você quer uma vida digna. Porque senão você está aqui fora. As mulheres se prostituindo, os homens assaltando, traficando, sequestrando, roubando. Eu acho que... Eu respeito muito a vida do catador. Hoje eu não estou mais dentro da rampa em si. Hoje eu trabalho em cooperativa, então já não trabalho com aquele material sujo lá de dentro. É um resíduo até mais limpo. Mas vou muito lá, entro muito lá dentro, porque minha cooperativa é da entrada, aquela aqui onde é a Cooper Gramacho, que ele conhece. Então eu vou muito lá dentro, vivo muito junto com aquelas pessoas. Não estamos aceitando a situação que a gente está vivendo hoje. Perdão, esqueci o teu nome. Renato. Renato. Não estamos aceitando, porque hoje em Gramacho existem 15 lideranças que estão lutando e existem 1.896 pessoas que foram cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, que foi feito lá no mês agora de fevereiro até o começo de março. Foram 1.896 catadores cadastrados e reconhecido por outras lideranças, por um assistente social que realmente trabalha em Gramacho, que é a Valéria Baixo, que eu reconheço e admiro muito o trabalho daquela mulher, porque hoje ela trabalha por amor. Você está entendendo? Ali dentro. Então você multiplica com o encerramento do aterro. Só para você não mexer ali, senão a gente vai parar o seu áudio. Não, desculpa, pode continuar. Ó, 1.896 pessoas. Entre essas pessoas existem muitas mulheres, muitas e muitas. Acho que mais de mil são mulheres. Se você multiplicar por cada família de quatro, sempre faço essa conta, há cinco catadores da mais de 10 mil pessoas que vão ser impactadas com o fechamento de Gramacho. Gramacho não vai receber indenização nenhuma. Existe um fundo de apoio aos catadores que quem tem que pagar é a empresa Novo Gramacho por ter feito um acordo com a Colômbia. Não se sabe ainda de quanto esse fundo. Isso ainda não está bem encaminhado e bem resolvido porque a empresa ainda não direcionou a sua documentação para ser realmente examinada pela Caixa Econômica Federal. Aí entra o nosso prefeito na televisão e diz que encerra no dia 23. Tudo bem, mas aí eu vou perguntar para o meu amigo aqui. Dentro da Política Nacional de Resíduos diz que não pode se radicar um lixão sem fazer com que o catador tenha o socioeconômico garantido. Ele tem que estar com emprego, tem que dar uma estrutura, alguma coisa, uma capacitação para essas pessoas. Como o seu Israel diz na reportagem, existem catadores ali que têm mais de 20, 25 anos de aterro que não têm o nível escolar, não têm pessoas que moram em barracos até hoje. Como essas pessoas vão fazer? Como vai se radicar esse lixão se ainda não tem nada realmente de fato definido e previsto? O que aparece aqui para a gente, desculpa, Alexandre, o que aparece aqui para a gente são três pontos que a matéria traz. A indenização por esse tempo todo de trabalho, a Bolsa Família e essa capacitação que esbarra nessas questões de capacitação ou não previamente. Exatamente, porque o fundo diz que tem que ser de apoio ao catador para a capacitação, primeiro foi feito para a capacitação de geração de trabalho e renda. Seria o quê? As cooperativas sendo estruturadas, não existe um polo de reciclagem. Hoje existem em Gramacho quatro cooperativas e duas associações de catadores. Existe só uma associação que é a associação do Tião que foi levantada com muita luta, com muito sacrifício tanto dele como dos nossos companheiros que bateram muito a panela, foram muito para a rua, brigaram muito, se mobilizaram muito para que aquilo acontecesse. Não foi de graça, não veio de graça. Existem quatro cooperativas a qual eu sou presidente de uma. Estou dentro hoje da Copa e Gramacho por quê? Porque nós temos um vínculo muito grande de amizade porque não existe galpão, não existe polo de reciclagem. existem Cooper Jardim, Cooper Cange, Cooper Caxias e Cooper Gramacho que está todo mundo do tempo no vento, a Atex e a Associação dos Catadores que também está muito assim denegrida a estrutura. Você está entendendo? Estou entendendo. Vamos agora passar um pouquinho para o Ronaldo. Deixa eu só concluir. Então, e existiria uma capacitação como o senhor Jair disse, as pessoas não estão aptas a ser capacitadas. Todo mundo que pediu, fizemos uma assembleia na semana passada, fizemos uma assembleia. Quem fez essa assembleia foi os Catadores com a única ajuda da Secretaria do Ambiente, que foi a CEA, na figura muito, muito parceiro, o senhor Jorge Pinheiro, entendeu? A assistente social do hotel e 15 lideranças fizeram uma assembleia onde chegaram 1.284 pessoas. Tudo, o mérito todo, não foi o Estado, não foi o governo federal, fomos nós que fizemos. O governo do Estado agora está disponibilizando, até onde eu sei que estão sendo feitas por catador, que são as lideranças que estão lá enchendo na Conab, 3.000 cestas básicas e adiantou um pouco porque o governo federal entrou em cena. Então, vamos botar o governo federal aqui em cena também. Vamos lá. Ronaldo, a partir dessas questões todas, a gente percebe também que há aí uma grande necessidade de também acelerar esse processo, a partir do raciocínio que a gente fez no bloco anterior. Como é que fica essa questão especificamente a partir dessas 3 itens que estão sendo colocados como um retorno, digamos, à categoria? Então, os catadores, nós temos um levantamento, não tenho uns dados específicos de quantos catadores tem no Brasil, mas se fala na faixa de 600 mil a um milhão de pessoas. É muita gente. Esses de 600 mil a um milhão de pessoas não estão, a maioria deles não estão trabalhando dentro de lixões. Eles são espalhados pela cidade, pelo centro comercial e coisa assim em geral. Para que a política seja colocada em pé, você não pode desprezar esse contingente de gente. É muita gente. Ninguém em sã consciência que mexe com lixo, com resíduo, que gerencia isso em qualquer cidade do Brasil, principalmente nas grandes, não pensaria, não tem ideia do que acontece se você tirar de hora para outra esse contingente de pessoas da rua. Então, por isso que a política se preocupou muito com esse contingente. Eu discuto muito com o pessoal que conhece muito como é que funciona no exterior o sistema de resíduos, que eles falam da Alemanha, eles falam da Noruega, falam da França e tal. Eu falo, tem três coisas bem diferentes que nós temos que levar em consideração entre o Brasil e esses lugares. Primeiro, se você pegar qualquer um desses países, a temperatura média anual é pelo menos uns 25, 20 a 25 graus abaixo do nosso. Então, eles têm muita necessidade de energia, de calefação, essas coisas. Então, aí surge a história da incineração, do aproveitamento energético. Esses países, eles não têm a realidade nossa que é os catadores na rua, o sistema deles de tratamento. Isso sempre foi diferente. Cada país tem um jeito. Mesmo dentro do nosso país, nós temos diferenças. e a outra coisa que é a matriz energética, é que a matriz energética nossa é basicamente recursos hídricos. 40%, 38% é hídrica. Então, nós não temos necessidade de queimar lixo para pegar energia. Então, aí pega só a parte dos catadores, a política se preocupou por causa disso. Agora, para você colocar esse contingente, manter esse contingente e capacitar para melhorar o padrão de vida, melhorar a sua situação de trabalho, você tem que colocar eles dentro do sistema como um todo. Daí, é dentro do sistema da coleta, inclusive. O catador vira só um triador. O catador, eu acho, ele tem que ser aproveitado dentro do serviço de coleta pública. Se você colocar uma coleta seletiva, isso já foi feito em vários lugares, onde tem o catador trabalhando na coleta seletiva, nos bairros da cidade, e você coloca o catador, a coleta da seletiva com um contratado que nunca foi catador na vida, a relação pessoal do catador com as pessoas da residência, ela se torna quase que o carteiro com o dono da residência. Então, isso já foi provado que você pega um material muito melhor, as pessoas se preocupam em vez de pegar a lata de sardinha que abriu e jogar, eles passam uma água e colocam a lata já melhorada lá dentro, a pessoa já pega já dá uma limpezinha na PET, então a coisa vem com a pré-triage, digamos assim. A capacitação também prevê que esses profissionais sejam utilizados no próprio processo que vai se transformar. No processo como todo, a capacitação tem sempre isso aí. Um monte de coisas, eu acho que... Sem querer, vamos voltar, só para também dar conta aqui um pouquinho das pessoas que estão mandando para a gente, como o Joaquim Lins Neto aqui do novo centro de processamento final de biomanguinhos aqui da Fiocruz. com a inativação do aterro de Gramacho existe algum projeto de aproveitamento dos gases metanos que estão sendo liberados e continuarão? Totalmente, totalmente. Qual o potencial de aproveitamento que passa pelo que você falou agora de energia e qual o tempo que poderia ser explorado? O Estado poderia abrir uma concessão de aproveitamento desses? Já abriu, já tem. Na verdade, novo Gramacho é uma concessão. Já tem, já está, já tem todos os postos perfurados, já vai ter o processo de aproveitamento do gás do aterro de Gramacho, ele vai ser, vai ter uma conexão com a Reduc, vai ser aproveitado o gás, vai ter crédito de carbono, isso é a concessão que já tem, esse recurso que a Alexandra falou vem da concessão que a Colúbio fez na idade quando a Colúbio fez a licitação há quatro anos atrás. Só que eu acho que esse... Então, respondida essa questão, voltamos onde você ia falar. Acho que duas coisas, uma eu acho assim, eu respeito muito o catador, acho que o catador é uma figura importante no contexto até da recuperação, se não fossem os catadores nós teríamos uns índices muito menores do que temos e que já são ruins de reciclagem, mas eu acho que o lixão, o catador no lixão revela toda a perversidade da sociedade. Ele simboliza a perversidade da sociedade. E ao mesmo tempo as coisas que foram pontuadas aqui, elas trazem à tona as dificuldades quando a gente cria um modelo como o da Polícia Nacional dos Reis dos Sódios que leva muito em conta algumas realidades europeias e que é muito complicado porque não dá para aplicar no Brasil mesmo e que você acaba tendo que superar essas questões. Então, por exemplo, eu acho que quando a gente fala em aproveitamento, como ele falou, dos trabalhadores, dos catadores, como trabalhadores formais do sistema, a experiência, as experiências que eu conheço são desastrosas. Por quê? Porque uma grande parcela dessa população, ela não tem instituição mesmo, ela tem dificuldades, ela tem problemas, muitos têm problemas de alcoolismo, eles trabalham de uma forma não organizada, a gente fala, ele trabalha, trabalha muito, doloroso, quem já viu o catador no lixão é a coisa mais dolorosa que existe. e ele trabalha no horário que ele quer, ele trabalha, se ele não trabalha, não ganha, mas ele trabalha no horário que ele quer. Quando você diz que vai trazer esta pessoa para o sistema formal, primeiro você só vai trazer o sistema formal se você torcer pela iniciativa privada, ou seja, eu determinar que a empresa que ganhou a licitação para fazer a coleta domiciliar agregue a essas pessoas. Todas as vezes que foi feito isso, passados seis meses, cinco por cento sobrou, o resto saiu porque ele não consegue. O poder público não pode fazer isso, ele não pode pegar, ele não pode contratar as pessoas, o poder público não tem este poder de contratar as pessoas, a menos que muda a legislação. Ele pode contratar a cooperativa. Pode contratar, isso que é a cooperativa. Sim, claro, pode. Se contratassem a cooperativa seria até mais barato. É por isso que eu falo da organização, do incentivo à organização das pessoas. Se for a cooperativa contratada... Só é possível assim, eu concordo, só é possível desse jeito. Eu também concordo com ele. Mas é contratar a cooperativa para fazer o quê? Para fazer a coleta. A coleta domiciliar? A coleta seletiva. A coleta seletiva? Olha, então a gente morre. Se não acontecer de contratar as cooperativas, os decretos não foram aceitos, o catador é erradicado junto com o lição. Eu acho que tem um grande impasse mesmo Na minha opinião é isso. E eu acho que tem um grande impasse no Brasil. Eu acho que não tem... Por exemplo, o caso de Gramacho é um caso especial porque tem recurso. Tem uma empresa de grande porte por trás que é a Conlub, tem recurso e se eles conseguirem se organizar no sentido assim de chegar a um acordo eles não vão ficar tão na mão. Mas a gente chegou em acordo, a gente não está desorganizado. Não, não, eu sei. Não está num todo. Mas vocês são exceção. Nós somos seis instituições que estão desorganizados, sim. É verdade. Mas somos seis instituições que... Seis instituições, desculpe, mas que estamos falando por mil oitocentos e noventa e seis catadores. Eu concordo com você. O que você está levantando é que essa organização que existe aqui no Rio de Janeiro por causa de características especiais e de financiamentos ou de condições econômicas não tem nos outros lixões do país. Não tem no Brasil. E outra coisa, o que eu acho muito interessante é o quê? Vamos falar de política nacional. Se fala de política nacional, se fala do encerramento de Gramacho e tem que se falar também que em seropédica todo o resíduo está entrando. Que um aterro controlado não pode receber o resíduo. Então, eu acho que o Ministério Público, porque nós já fizemos várias ofícios e várias colocações ao Ministério Público do Rio de Janeiro estadual, que eu mesma fui lá e entreguei. Eu acho que o Ministério Público tem que começar a se posicionar. Porque está errado. A política foi assinada pelo presidente Lula, quem eu respeito muito, e ela tem que ser cumprida e tem que ser feita de uma forma correta. O Gramacho acabou e para onde está indo o resíduo de Gramacho? Ele está sendo todo enterrado em seropédica. Então, para que se existe uma política se não faz com que a lei seja realmente cumprida? Mas o prazo é 2014 ainda. Então, os Ministérios Públicos já estão em alguns lugares, por exemplo, no Paraná, em Santa Catarina, esses lugares, eles já estão pegando no pé. Mas existe isso. A política diz assim, você tem um prazo para se adequar até 2014. o entendimento é, então você me desculpe, mas quer dizer que o aterro de seropédico até 2014 ele pode estar recebendo resíduo. E vai receber resíduo em 2015, em 2016, em 2017. Em 2018, em 2019. Mas então, que se faça cumprir uma lei ou se faça uma lei ou se coloque alguma área de transbordo de triagem para o catador tirar o resíduo. Sabe por quê? Porque quando está se enterrando o material reciclado, o social e econômico do catador também está. Gramacho acabou, são só seis cooperativas, 1.896 pessoas multiplicadas, que eu já fiz a conta, dá mais de 10 mil por cinco dependentes cada pessoa. O que é que vai acontecer? Muitas dessas pessoas não têm de onde tirar e nem de onde sobreviver. Então, eu gostaria daqui, já que é um lugar aberto, que as pessoas que vissem essa reportagem tivessem uma noção do impacto que isso vai causar na vida dessas pessoas. Então, se faça uma área de transbordo, seja em seropédica ou próximo, que eu sei que... E eu concordo, nós, os catadores de Gramacho, concordamos que o catador tem que estar dentro do lixão. Faça uma área de triagem para antes desse resíduo entrar em seropédica, essas carretas entrarem lá, nós retirarmos o que é nosso, que é o que... Eu, hoje, eu tenho até outros meios de sobrevivência, mas muitos dos catadores só sobrevivem disso, é do resíduo. A gente viu aqui a complexidade, está vendo a complexidade da questão, né? E vai continuar acompanhando. E outra coisa, a Bolsa Família. Bolsa Família é uma coisa do governo federal, não tem que ser, porque é para o catador, porque nós estamos tentando, estamos sendo bonzinhos. O Lula, lá atrás, ele já tinha feito isso. Muitos dos catadores de Gramacho têm Bolsa Família, mas não é com duzentos e poucos reais que vai se sobreviver com cinco, seis filhos dentro de casa, não, gente. É, eu acho que a gente, além de... Se desculpa, tá? Não, fica à vontade. Não, você é a nossa convidada. Além da questão de complexa para dar conta desse atraso em relação a esse tema, eu acho que ele também, ele evidencia uma série de injustiças e desigualdades que o Brasil vem cometendo ao longo dos anos, né? Por isso que é tão importante que a gente volte a esse tema dessa forma madura, tentando dar conta dele de uma maneira mais complexa, que me parece que nessa oportunidade precisa ser cada vez mais feito. e não sei se a maneira que está sendo colocada essa discussão para a população consegue atingir muitas vezes essa profundidade, né? Exatamente, já que usam tanto a mão de obra do catador e que o catador faz com que os aterros controlados sobrevivam mais, que seja respeitado, porque se acabou vários aterros aqui no Rio de Janeiro, porque Jericinó também está nesse rol. Primeiro vai ser Gramasco e depois vão ser os catadores de Jericinó. Pessoas também que eu respeito, como um amigo que tem em Bongaba está lá com uma cooperativa que não está recebendo nada, está, poxa, não há... Você imagina o que eu ia dizer, entendeu? Por quê? Porque se enradicou Bongaba e não se cumpriu nada e ninguém está se comprometendo. O Ministério Público tem que entrar sim e se comprometer com o catador. Sabe por quê? Porque quando o catador está lá dentro, ele realmente, ele também sobrevive daquilo ali, mas só que ele está dando vida útil, como deu para Gramasco, para vários anos e continuar a sobrevida do aterro. Você está entendendo? Então, que se faça uma política voltada para o catador que respeite realmente de fato o catador. Porque até agora eu não estou vendo ser cumprido isso. Nem no Rio de Janeiro, nem boa parte do Brasil. A gente vai continuar acompanhando. Eu só queria trazer um assuntinho que a gente deixou pendurado no bloco anterior, que é a logística reversa. Porque eu acho que dentro desse panorama também é preciso responsabilizar a sociedade como um todo. Especialmente quem mais lucra. São os multinacionais. E aí, como é que fica essa questão? Tem uma pergunta aqui de que forma o retorno para as próprias empresas e indústrias dos lixos produzidos por ela, como por exemplo, eletrodoméstico, pneus, ou seja, a logística reversa pode contribuir com as prefeituras. Então, a logística reversa é uma ferramenta que foi colocada dentro do princípio do compartilhamento da responsabilidade das pessoas e das pessoas, seja pessoas físicas ou jurídicas com a problemática do lixo. Na logística reversa, como é que funciona hoje? Ainda funciona hoje. Eu sou dono de uma empresa, eu tenho um produto, eu pego, eu faço o meu produto para que ele seja, que ele apareça na gôndola do supermercado. Então, eu faço uma embalagem grande, eu faço uma embalagem bonita, eu gasto tintas que às vezes não são, depois são, tem problemas de periculosidade depois do ano final. Por quê? Porque hoje eu faço isso e quem é que vai pegar e recolher tudo isso aí é o poder público. Eu não tenho, eu lavo minhas mãos na hora que eu vendo para você. E sujo as mãos alheias. E sujo as mãos alheias. Com a advenção da política nacional, a política nacional coloca que eu sou, que é antiga, coloca o princípio que antigamente na Europa se chamava do berço ao túmulo. Você pariu a criança, você é responsável por ela até você colocar dentro do caixão. Então, você tem que pegar de volta e enterrar. Então, você tem a, a empresa quando vai fazer hoje, é a discussão que eu faço com os empresários quando estou conversando com eles, é essa. Vocês têm que pensar hoje por dois lados. Primeiro, qual é a oportunidade que vocês têm de melhorar a tua imagem perante ao mundo com as ISOs que existem por aí. A segunda, como é que você pega e pensa o produto antes de você entregar o seu ecodesign? Como é que você pensa no seu produto? Por que uma pasta de dente tem que ter uma caixa? Porque a caixa, eu chamaria isso para você comprar ela. Porque tem o tubo, tem a caixa e o saquinho de plástico onde ela é colocada ainda. É um absurdo. Então, antigamente, o creme de barbear também era assim. Para baratear o custo, o pessoal começou a fazer aqueles tubos de ficar em pé e não tem mais a caixinha. Então, essas coisas vão ter que ser pensadas. Então, na logística reversa, a discussão que está sendo colocada hoje, nós temos cinco grupos, temos cinco cadeias discutidas, porque vai ser por cadeias que nós vamos tratar o assunto. A discussão que está sendo colocada é isso. Qual é a viabilidade técnica e econômica para fazer isso? porque o que vai ser considerado o rejeito? Resíduo é tudo aquilo que vem das residências. A hora que você pega e separa, vai virar alguma coisa que é reciclável, que não necessariamente são um material seco só, porque a parte úmida também é reciclável, também vira adubo, também vira energia, também vira outras coisas. e aquela parte que você não consegue, que você conseguiria separar, mas ela tem um custo muito elevado para separar. Dado a sua, um exemplo muito fácil disso é uma caixa de pizza. Uma caixa de pizza, a parte de baixo da caixa de pizza, ela fica impregnada de gordura, tal, aquele papelão, ele para ser, para você tratar ele, para ele virar um papelão de novo, ele fica muito mais caro, muitas vezes mais caro do que construiu um papelão. A tampa não, a tampa você pode usar. Então aquilo lá, a viabilidade técnica existe, mas econômica não existe. Então aquele viraria o rejeito, e esse rejeito é o que iria para o aterro. Então a indústria, a indústria, as cadeias tem que pensar, estão discutindo hoje, como é que eles fazem para pegar de volta esse material. E para pegar de volta esse material, aí entram os catadores, porque eles são responsáveis por isso, eles vão ter que ter um dinheiro, um investimento nessa área. E esse investimento passa por eles trazerem de volta esses produtos para de novo, para a linha de produção, para a mesma ou para a outra, como é o caso da latinha de alumínio. Nós somos campeão mundial 98%. Bom, eu infelizmente preciso terminar por causa do tempo, eu acho que desafios colocados aqui, prazos colocados também, desafios que são ainda maiores. A gente vai voltar a esse assunto, tanto porque eu acho que a conscientização de todos nós, a responsabilização de quem polui mais e que lucra mais, são fundamentais para que essas coisas mudem. E a valorização dos catadores, que são protagonistas dessa história há bastante tempo, a gente viu aqui no programa, que é fundamental, essencial, para que a gente não produza mais desigualdade e mais injustiça, a partir da transformação de um setor que é tão importante que seja transformado. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. O Salto de Convidados está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do nosso estúdio de João Alberto, Alexandre e Ronaldo. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site, www.canalsaude.fiocruz.br. O programa contou com a cooperação da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá. E a gente se vê na próxima semana. E a gente se vê na próxima semana.